Música Boa noite, quinta-feira, 8 de maio, está começando o SB Notícias, segunda edição. As informações de Vitória e da Conquista e Região você assiste a partir de agora. Os SB terminam com reeleição da escolha do reitor e do vice-reitor da universidade. Acúmulo de lixo em terreno baldio incomoda a rotina de moradores do bairro Candeias. E ainda no dia das mães vamos falar da importância da hora do parto. Essas e outras informações a partir de agora no SB Notícias, segunda edição. Terminou esta madrugada a apuração dos votos da eleição para reitor e vice-reitor da UESB. A chapa 3, composta pelo professor Paulo Roberto Santos e pelo vice Fábio Félix, foi eleita com 53,2% dos votos. O professor Paulo Roberto Pinto Santos, da chapa 3, foi reeleito reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Ao lado do vice Fábio Félix, o docente vai administrar a principal instituição de ensino superior da região por mais quatro anos. É uma satisfação muito grande que com um resultado como esse, demonstra que foi feita uma avaliação da nossa gestão e que essa avaliação foi positiva, com o reconhecimento dos três segmentos da nossa universidade, dos três campos da nossa instituição. Portanto, nos coloca hoje na condição de continuar essa construção coletiva com a participação dos nossos estudantes, dos nossos servidores, dos nossos professores, fazendo dessa universidade, que é uma universidade de qualidade, mas uma universidade que ainda pode fazer muito mais, produzindo conhecimento novo através da sua pesquisa, tendo uma extensão de qualidade, como vem sendo realizado na nossa instituição, e tendo um curso de graduação, formando profissionais altamente qualificados. Dessa forma, nós damos condição para que essa instituição promove o desenvolvimento regional, dê condição de melhoria de qualidade de vida da população. Três chapas concorreram ao pleito. A chapa 1 teve como candidato a reitor o professor Paulo Cairo. A chapa 2, encabeçada pelo docente Itamar Guiar. E a três teve como candidato o atual reitor Paulo Roberto. A eleição contou com a participação dos votos dos alunos, servidores e professores. Creio que nós desempenhamos nosso trabalho a contento, né, porque tivemos colaboradores que nos ajudaram nessa tarefa. Agora a comissão eleitoral vai encaminhar ao conselho universitário o resultado da eleição, e o conselho universitário irá encaminhar ao governador do estado para que ele nomeie o candidato mais votado. A apuração dos votos na UESB Campos de Vitória da Conquista foi realizada no ginásio de esporte da instituição. Na madrugada de quinta-feira, do dia 8 de maio, foi confirmada a reeleição de Paulo Roberto. Trotar essa universidade da infraestrutura necessária para que a gente possa melhorar qualitativamente a nossa universidade, para que ela possa avançar com produção de conhecimento, com formação profissional, com proposta de desenvolvimento, para que de fato a gente melhore essa desigualdade social que ainda é muito forte na nossa região. É possível avançar e nós vamos avançar com a participação de todo o coletivo da nossa universidade. E agora o tempo. A semana termina com o sol parcialmente coberto por nuvens e sem chuva em Conquista. A mínima é de 15 e a máxima é de 27 graus. Agora você vê a previsão para outras cidades da região. Em Barra do Choça, sol entre nuvens e tempo firme. As temperaturas variam entre os 16 e os 28 graus. A previsão é a mesma para Caetanos, com mínima de 19 e máxima de 31 graus. Os termômetros oscilam entre os 17 e os 29 graus em Itapetinga, sexta-feira de tempo aberto na cidade. Em Mirante, sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. No próximo bloco vamos conversar ao vivo com o secretário de Educação de Vitória e da Conquista sobre a greve dos professores do município. Nós voltamos em instantes. Música Música Música